Se forem solicitadas mais informações ao fazer uma compra na App Store com base em assinatura ou dentro do app no iPhone, veja aqui o que fazer. Mostraremos a você como atualizar as informações de pagamento e como autenticar a compra com a instituição financeira. Antes de começar, é preciso saber o ID Apple e a senha. As informações de pagamento também podem ser necessárias. Se o método de pagamento for um cartão de crédito ou débito, talvez seja preciso ter o número do cartão, a data de validade, o código de segurança e o endereço de cobrança. Dependendo da região ou do método de pagamento, podem ser solicitadas outras informações da instituição financeira, como nome de usuário, senha, PIN e número de telefone vinculados à conta. Começaremos mostrando a você como atualizar as informações de pagamento. Se a transação não for aprovada ao fazer uma compra, pode ser um problema no método de pagamento. Siga os avisos se forem solicitadas mais informações de pagamento. Talvez seja preciso inserir o ID Apple e a senha, ou autenticar com Face ID, Touch ID ou código do iPhone. Na tela Gerenciar pagamentos, você encontrará a lista de métodos de pagamento vinculados ao ID Apple. Pode haver uma nota com texto em vermelho ao lado do método de pagamento, no qual não é possível cobrar. Para resolver isso, toque no método de pagamento e atualize as informações. Se o método de pagamento for um cartão de crédito ou débito, talvez seja preciso inserir o código de segurança ou CVV impresso no cartão. Assim que o método de pagamento for atualizado, toque em OK e volte para a App Store ou para outra tela de pagamento para concluir a compra. É possível atualizar as informações de pagamento a qualquer momento em ajustes. Talvez seja preciso adicionar um novo método de pagamento, se o problema ocorrer novamente. Agora, veremos o que fazer se a instituição financeira pedir para você autenticar a compra. Em alguns países e regiões, talvez seja preciso verificar a compra devido a regulamentos locais. Se isso acontecer, você verá uma notificação que redirecionará você para o site ou app da instituição financeira. Toque em OK para continuar e siga os avisos. Isso pode incluir iniciar sessão com o nome de usuário e senha da conta ou informar um código ou PIN extra da instituição financeira. Assim que as informações forem aprovadas, você poderá voltar à App Store ou a outra tela de pagamento para concluir a compra. Se ainda precisar de ajuda, entre em contato com o suporte da Apple, com a instituição financeira ou com o emissor do cartão. Para saber mais sobre os seus dispositivos Apple, inscreva-se neste canal ou clique em outro vídeo para continuar assistindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho